Olá, galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fisiologia Virtual. Hoje vamos dar continuidade à nossa discussão sobre neurotransmissores, falando mais especificamente da acetilcolina. Então, se vocês estão preparados, bora lá! Bom, a acetilcolina, então, primeiro o neurotransmissor a ser devidamente caracterizado. Ele ficou como sendo o único neurotransmissor conhecido do sistema nervoso central durante muito tempo, até que se descobriu e caracterizou o GABA, o ácido gama-aminobutírico, e a glicina. E aí ele deixou de ser o único conhecido. Por que ele acabou sendo o primeiro? Porque ele também está presente em sinapses que são periféricas, como, por exemplo, quando o neurônio encontra o músculo, na junção neuromuscular. E ela é uma sinapse grande, a mais tranquila da gente estudar e entender como ela funciona, e isso também facilitou bastante o conhecimento a respeito da acetilcolina. Bom, mas o que ela é? A acetilcolina é caracterizada como uma amina, então ela tem um radical amino, de baixo peso molecular. Embora ela tenha o radical amina, é importante a gente definir aqui que ela não é um aminoácido, e ela também não deriva de aminoácido. Ela é o que ela é. A acetilcolina, a gente pode dizer que ela é uma classe própria de neurotransmissor dentro do sistema nervoso central. Ela não está agrupada com mais ninguém, justamente porque ela tem uma composição única. E para formar essa molécula, o nosso corpo usa uma reação química de um único passo. Então é uma síntese bem simples. E os neurônios que usam a acetilcolina vão usar uma enzima para gerar esse neurotransmissor e poder passar, liberar na sinapse esse mensageiro químico. Para sintetizar esse neurotransmissor, a gente vai precisar de moléculas de colina, que o nosso corpo não consegue sintetizar, então tem que vir da dieta, mais um doador de radical acetil, para poder formar acetilcolina. Aqui vai ser acetil-CoA. Esses dois, sob a ação da enzima acetil-transferase, vão formar a acetilcolina. Então, bem simples o processo de síntese dessa molécula no nosso neurônio. E o interessante é que, quando esse neurotransmissor está na fenda e eu quero anular a ação dele, eu vou ter uma outra enzima que vai fazer esse caminho reverso. Ele pega a acetilcolina, aqui está a sigla, a CH, a gente se refere a acetilcolina para essa sigla, e vai quebrar a acetilcolina em radical acetil, acetato, mais colina. E a colina sozinha não entrega informação nenhuma na sinapse. Então, quando eu quero parar a sinapse, eu paro a liberação de acetilcolina e essa enzima, que é a acetilcolinesterase, a enzima que quebra a acetilcolina, vai quebrar ela em colina e acetil, que vai ser recaptada por aquele neurônio e vai ser reconvertida a acetilcolina para ser usada novamente numa próxima transmissão sináptica. Então, aqui a enzima é a acetilcolinesterase, que vai fazer esse passo inverso, então, para frear e delimitar a passagem de informação na sinapse colinérgica, que é a sinapse que usa acetilcolina. Bom, a nossa acetilcolina, ela vai agir em dois receptores diferentes. Há dois receptores? Não. Duas famílias de receptores, para ser mais exatos. Ela tem uma família de receptores ionotrópicos. Se vocês lembrarem lá da nossa discussão de transmissão sináptica, receptor ionotrópico é aquele que é um canal de íons regulado por ligante. A gente sempre vai retomando isso para ficar claro na nossa mente. E esse receptor ionotrópico recebe o nome de nicotínico. Como ele é um canal de íons, eu preciso saber que íon passa aqui. Aqui passa sódio, então o Na+, para a gente ir se acostumando também com a nomenclatura química desses íons, e potássio. São os dois íons que vão passar. E esse receptor, ele é muito abundante, a gente encontra ele nos gânglios autonômicos e lá na junção neuromuscular. E a característica desse receptor, justamente para ele ser um canal, é que ele gera uma despolarização rápida da célula. Rápida e transitória. transitória. Justamente porque ele deixa passar tanto o sódio quanto o potássio. Essa despolarização vai ser rápida, mas transitória. Isso é essencial para o tipo de informação que eu estou passando nos gânglios e lá para o meu músculo contrair. A segunda família de receptores da cetilcolina recebe o nome de receptores muscarínicos. porque eles respondem a muscarina, que é uma substância produzida pelo cogumelo amanita muscaria, que é aquele vermelhinho com pintinhas brancas. E essa substância é bem tóxica para o nosso organismo. Então, cuidado com esses cogumelos. Ele é um receptor metabotrópico. E isso quer dizer, então, que ele vai ser acoplado a um conjunto de proteínas que, em última instância, vão ativar ou inativar enzimas, gerando a mudança de uma substância dentro da célula, que é o segundo mensageiro. O legal aqui desses metabotrópicos é que a gente tem um conjunto que é excitatório e um conjunto que é inibitório. Mas está tudo bem organizadinho. Os excitatórios são os que têm número ímpar. Então, M1, M3 e M5 são excitatórios. E para ser excitatórios, eles estão acoplados a uma proteína GQ barra G11, que o que ela faz é ativar a fosfolipase. E a fosfolipase, por sua vez, aumenta a produção do inositol trifosfato, que vai aumentar a liberação de cálcio. Esse cálcio, por si só, já vai ser um sinal excitatório para a célula. Principalmente na musculatura lisa, em que eu não tenho o receptor nicotínico para gerar despolarização e eu preciso de cálcio para contração. Então, eu consigo mobilizar as reservas internas de cálcio usando esses receptores muscarínicos excitatórios. Mas aqui acontece uma outra coisa bem curiosa, que a subunidade beta-gama dessa proteína G, a alfa ativa a fosfolipase, mas a beta-gama, ela vai fechar canais de potássio. E fechando canais de potássio, se vocês lembram lá dos potenciais de ação, eu não vou mais ter aquele vazamento do repouso. Isso vai fazer com que a minha célula despolarize e seja excitada. Então, é um mecanismo bem inusitado de gerar excitabilidade numa célula. Mas faz sentido quando a gente discutir agora no futuro, nos próximos minutos, a função da acetilcolina e como a acetilcolina é distribuída no córtex cerebral e no cérebro como um todo. Então, essa é a minha via excitatória da acetilcolina. É uma excitação lenta e prolongada, diferente de uma excitação mediada pelos canais nicotínicos, que é rápida e transitória. Os inibitórios são os pares. Então, M2 e M4. São inibitórios. E estão acoplados a uma proteína GI barra GO, que ela inibe adenilatociclase. Inibindo adenilatociclase, eu reduzo o AMP cíclico e reduzo toda a via relacionada com o AMP cíclico. A PKA e todas aquelas enzimas que estão associadas a essa via. E com isso, eu gero uma inibição lenta e prolongada da mesma forma que a excitação ocorre. Certo? Então, para a gente fechar esse vídeo e não ficar muito longo, vamos só falar de onde a acetilcolina está no córtex. Como a capacidade artística não é suficiente para mostrar para vocês onde a acetilcolina é produzida e para onde ela vai, eu vou usar essa figurinha do livro de farmacologia do Katsum. A gente tem aqui uma representação bem interessante da acetilcolina e a gente pode notar que ela é produzida em núcleos de neurônios que estão ali no tronco, no hipotálamo, e é projetada para todo o córtex cerebral e para praticamente todo o encéfalo, agindo de forma moduladora. Então, ela modula os processos de transmissão sináptica e os processos de troca e processamento que vão ter em regiões específicas do córtex, modulando, por exemplo, a passagem de informação do glutamato e do GABA para potencializar ou inibir a informação que está sendo passada nessa região. A gente tem alguns núcleos importantes, são em torno de oito núcleos produtores de acetilcolina. Vários deles estão ali no tronco encefálico, a gente pode ver os núcleos colinérgicos do tronco encefálico que se projetam para tronco, para tálamo. A gente tem o núcleo basal de minor, que é a principal fonte de acetilcolina para o córtex. E a gente tem o núcleo septal medial, que vai ser a principal fonte de acetilcolina para o sistema límbico. Lembrando que dentre as funções da acetilcolina, vamos aqui para o quadrinho para a gente fazer esse encerramento. A acetilcolina, ela funciona, ela está envolvida na contração muscular, lá no músculo estriado esquelético e no músculo liso. Ela tem função autonômica importante, porque ela é o principal neurotransmissor do parasimpático. Ela também funciona em algumas vias do simpático. Então isso é interessante. E ela se projeta para todo o córtex cerebral, sendo um modulador e ativando vários processos, como o sistema de sono-vigília, estar acordado ou dormindo, aprendizagem, alerta e outros aspectos da consciência humana sendo modulados pela acetilcolina. Então ela tem funções bem amplas, e isso está bem conectado com a projeção que ela tem no córtex e a forma como ela entrega a mensagem dela, como eu falei para vocês antes. Os receptores muscarínicos gerando uma ativação lenta ou uma inibição lenta e prolongada. Isso é bem característico de sistemas moduladores difusos, como é o caso da acetilcolina. Espero que vocês tenham conseguido conhecer um pouco melhor a acetilcolina a partir desse vídeo. Deixem as dúvidas nos comentários, que eu vou tentando responder, a gente vai discutindo e entendendo cada vez mais esses processos. Então, agradeço o carinho e a atenção de sempre e nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho